É a Emanos da Quebrada e Taquera, sim meus amigos e inimigos, principalmente os inimigos que estavam secando o Corinthians pensando que iríamos perder. Eu cheguei nesta porra, para fazer mais uma narração mil grau do Corinthians contra Montevideo Anderes, sim isso mesmo. O Timão jogou o segundo jogo da Sul-Americana, ou melhor o jogo da volta das oitavas de final. O primeiro jogo tínhamos ganhado de 2 a 0, e esse não foi indiferente e o placar ficou nos 2 a 1. Faz tanto tempo que o Corinthians não perde. O mais importante de tudo isso é que teremos o Fluminenses nas quartas de final. Pessoal falando do jogo, o Corinthians está jogando muito bem. Pelo incrível que pareça, o Corinthians aprendeu a chutar no gol. O primeiro tempo acabou nos 0 a 0. Mas no segundo tempo, o mito mais uma lenda do futebol itaquerense. Wagner Lewandowski fez mais um gol com a camisa do Coringão. Pera, mais dois gols né com a camisa do Coringão. Isso mesmo Wagner Love é uma máquina injaculada com ódio, uma lenda que o futebol precisa conhecer. Sim, o Ramiro chutou a bola e ele bateu na trave e Wagner mais rápido que o goleiro do Anderes empurrou a bola para o fundo da rede. Nossa, quando o meus filho nascer, vou falar pra ele que eu vi Wagner Lewandowski jogar futebol. Antes de tudo, vale lembrar que o Ramiro jogou muito. Enquanto isso, tomamos o gol, mas logo depois Ramiro colocou a bola na cabeça do Wagner para ele fazer o gol. Sem nenhuma chance para o goleiro, ele abriu e fechou o placar, que dia hein? Galera, passa aí na descrição e segue os nois no Insta por favor. Obrigado pelos 3 mil inscritos, vocês são foda. Galera, deixe sua curtida se você gostou do vídeo. É nois que voa nesta porra. Vai Corinthians! Tchau!